Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje dia 8, dia do peru, dia da águia e também o dia do camelo. Então tá aí a 4679 do peru, a vaca aí também com a 0198, 4082 do touro, vamos de leão também com a 1, 2, 64, 5133 da cobra e também a 5528 aí do carneiro. Sempre bom fazer aquele esquema, né? Jogar valendo o duque de dezena. Hoje também na esquerda da tela tá aí o telefone do meu grande amigo Haroldo e Darkon. Hoje tem um bolão mágico, né? Aquele mesmo esquema valendo a esquerda e a meia-direita. 10 reais a cartela e começa às 14 horas. Eu gosto do bolão quando fica valendo a esquerda e a meia-direita. O dia ontem eu fiz 6 pontos. E tá aí algumas centenas boas aí pra hoje. Acredito muito nessas aí também, ó, 9, 5, 5 ou então a 5, 9, 5. Ontem essa abelhadinha aqui deu duas vezes. Também o carneirão aí com a 126, 914 da borboleta. 9, 2, 1 aqui da cabritinha. Cobrinha aí também eu coloquei com 133 e 134. Abraço aí pro meu amigo Tomé. Também meu amigo José Valdo, tá sumido aí da área. Abraço também pro Marcosinho. Minha amiga Sônia aí, canal da Sônia. Todos os integrantes aí da comunidade zoológica. Então desde já uma ótima semana pra gente aí, né? Forte abraço a todos aí. Boa sorte!